Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Lesca, onde eu, a Valesca, hoje vou te ensinar a fazer um bambolê de tirar fotos para a sua festa junina. Muito fofo e lindo! E vou te ensinar algumas técnicas também. Só que antes de te ensinar, eu preciso pedir pra você curtir este vídeo. E depois de assistir, você falar se gostou, se não gostou, o que precisa melhorar, tá bom? Ah, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque todo domingo tem aulinhas lindas como essa aqui, ó, pra você. E o melhor, os moldes são todos gratuitos. Isso mesmo! Todas as aulinhas têm moldes de presente pra você, você não paga nada, você só vai na descrição do vídeo, clica no link e salva os seus moldes. Legal, né? Então, ó, se você quer aprender a fazer este lindo bambolê com EVA, tecido, ó, barbante, e ainda vai aprender, ó, a fazer lindos girassóis de EVA, bem legais. Você vai ver como é que faz pra ele ficar assim tão lindo. Então, vamos lá? Você vai cortar todas as peças, tá? Vermelha, primeiro vamos cortar essas, que serão pontilhadas. As folhas, né? As bandeirinhas e essa parte do laço. No molde, não tá o laço inteiro, né? Então, eu vou te mostrar como que você vai cortar, riscar. Ó, você vai pegar o molde, aí você vai riscar aqui, chup-chup, quando chegar aqui, você vai fazer um risco. Aí, você vai botar o molde do outro lado e vai riscar a outra parte. Por isso que tem esse risquinho aqui no meio, tá? Ó, bem aqui. Essas pontas não, resta normal, tranquilo, você sabe fazer. Depois de riscar tudo, o que que nós vamos fazer? Vou cortar. Eu vou pegar uma caneta permanente, vou usar essa aqui da Bic, e vou fazer pontilhado. Olha só, vou fazer assim, ó, uns pontilhadinhos no contorno das peças, tá bom? Aí, você vai falar assim, mas, Valesca, eu não tenho caneta colorida, só tenho caneta preta. Faça com caneta preta, também vai ficar legal. Ou, então, você vai falar. Ah, Valesca, onde eu encontro essas canetas coloridas? Ó, o kit vem assim, ó, várias cores. Tem também de cor pastel, que são essas cores aqui, ó. Vou mostrar aqui minha caixinha. Ó, tem essas aqui, que são as cores pastéis, ó, essa. Com lilás, ó, laranja, que olha que cores lindas, ó, verde e rosa. Ó, essa aqui, esse é o kit pastel, esse é o kit colorido. E tem um metálico também, que vem um prata, um dourado, um verde metálico, um rosa metálico, um azul metálico e um cobre. Meu cobre já acabou. E assim, ó, essas metálicas, tá? Eu vou colocar o link, tá? O link dessas canetas tem na descrição do vídeo. Aí, você pode ver lá quais são as canetas direitinho, pode pesquisar os valores, tá bom? Que aí, lá na descrição, tem o tipo da caneta direitinho. Então, eu vou utilizar essa caneta pra fazer o pontilhado. Se você não tiver caneta colorida, tá bom? Você pode usar caneta preta. Pode ser caneta preta assim, ó, permanente. Sempre permanente. Porque não bora o EVA. Então, pontilhar todos, tá bom? Todas essas peças tem que ser pontilhadas. Prontinho. Todo mundo tá pontilhado aqui, ó. Todo mundo pontilhado. Aí, eu vou deixar agora separado. Vou retirar aqui da mesa. Porque nós vamos agora fazer os girassóis, tá bom? Aí, eu vou fazer um girassóis pra te mostrar. E os outros você faz, aprendendo a fazer um. Eu vou fazer o maior, tá? No maior, nós vamos usar duas flores. Das maiores, o molde maior. E uma do molde médio e um círculo marrom. No círculo marrom, eu vou pegar aquela caneta preta que eu falei pra você agora, permanente. E vou fazer aqui umas bolinhas. Uns pinguinhos. Aí, você vai fazer um monte de pinguinho aqui. No círculo marrom. E deixa separado. Nas partes aqui das flores, eu vou utilizar este material aqui, ó. Que é o giz pastel seco, tá? Não é giz de cera, não é giz pastel oleoso, é giz pastel seco. Também vou colocar o link dele na descrição do vídeo. Vou utilizar o laranja. E vou fazer um contorno. Deixa eu pegar um papel aqui. Esse molde aqui mesmo. Coloca aqui por baixo pra não sujar meu EVA. Como eu faço? Eu só faço isso, ó. Faço no contorno. Aí, passo o dedo e suavizo. Aí, eu vou fazer todo o contorno, tá? Do um lado aqui e do outro. Só pra ficar um sombreadinho. Ah, Valência, que eu não tenho giz pastel seco, só tenho oleoso. Faz com oleoso. Ah, Valência, que eu não tenho giz nenhum. Não precisa fazer. Ah, Valência, posso fazer pontilhado? Pode fazer. Então, você faz do jeito que você quiser. Se quiser fazer pontilhado, se quiser fazer com giz, se quiser fazer com tinta. Do jeito que você quiser, tá bom? Aí, você vai fazer este contorno em todas as pétalas das florzinhas. Prontinho, ó. Todo mundo com um leve sombreado, tá vendo? É só pra dar um tchanzinho. Viu? Aí, agora, nós vamos pegar o quê? Uma esponja. Uma esponja qualquer. Uma esponja de lavar louça, qualquer esponja. E eu vou utilizar agora um potinho de tinta. A gente vai usar tinta? Não, a gente vai fazer uma coisa. Eu vou pegar o meu ferro de passar. Esse aqui, ó. Botei no dois, porque o EVF é fininho. E vou dar uma esquentadinha. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a florzinha aqui em cima, ó. Vou fazer assim, pra ele encostar logo no ferro. E ele, ó, que ele começa, ó, estufar, tá vendo? Começou a estufar, eu tiro, coloco em cima da mesa aqui, e aperto só no meio. Pra deixar as pétalas, ó, tudo estufadinho, tá? Só no meio. Esse aqui também. Esse aqui a gente pode fazer metade, por ser grande, ser maior. Então, ó, posso fazer aqui a metade, pra estufar a metade aqui das pétalas. Aí, eu coloco aqui. Pode pegar que não queima não, tá? Esquentou, agora eu faço a outra metade. Ó. Esquinto. Aí, ela vai dar uma estufadinha. Coloco aqui também, e continuo apertando só no meio. Aí, a mesma coisa na outra. Vou fazer quatro pétalas. Onde encostar, não tem problema. Vou tirar aqui. Aí, tiro, já coloco aqui, ó, que ela vai embolando, tá vendo? Quanto mais fino o EVA, mais rápido embola. Então, tem que ser rápido. Aí, se você achar que tá embolando muito, você coloca a temperatura um pouco menor, tá? Eu coloquei no dois, você pode colocar no um. Se o EVA for muito fininho. Aí, coloca aqui, ó. Fica estufadinha, esse aqui ainda tá, eu quero mais estufadinha essa pétala. Esquenta. Aí. Isso. Agora, vamos usar a espuma. Nós vamos colocar novamente, só que pra pegar aqui o miolo, ó. Vou passar o dedo aqui, pra esquentar o miolo. Esquentou o miolo, coloco em cima da esponja, coloco e aperto. Aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Que legal. Aí, a mesma coisa, na outra. Esquentar bastante o miolo, já passo o dedo assim pra esquentar rápido. Coloco aqui, venho aqui, centralizo e aperto. Olha que fofinho. Fofinho, você vai ver quando a gente fizer a flor, o girassol. Passa logo aqui, pra ficar quente. Esquenta, esquenta. Coloca. E aperto. Ó. Aí, elas vão ficar todas assim, ó. Que legal. Agora, tira a esponja, tira, tinta. Nós vamos pegar o miolinho e vamos colocar aqui no ferro. Aí, você bate o dedo assim, ó. Dá pra ele dar uma emborcadinha. Ó. Vendo que ele fica fofinho? Ó. Caiu. Eu venho aqui, seguro, coloco ele certinho aqui, ó. Pronto. Ficou. Desligo o ferro. Ó. Ele ficou um. Parecendo um pratinho. Fica emborcadinho. Tá? Então, a gente vai fazer isso. Feito isso. Agora, nós vamos colar a nossa florzinha. E pra colar, eu vou utilizar a cola instantânea 2 da Tecbond, tá bom? E aí, eu vou fazer, ó. Eu vou... Uma sujadinha aqui de cola. Aí, eu vou vir com essa. E não vou colocar certinho uma na outra, não. A gente vai colocar, ó. Entre as pétalas, tá? Aí, vai colocar aqui. Veja onde é. Tchuf. Aperta. Pra colar. Tá vendo, ó. Ficou uma pétala aqui, outra no meio. Uma pétala no meio. Tem que ser assim, tá? Agora, a gente passa a colinha e vem com a outra também. Ah, da mesma maneira, ó. Entre uma e a outra. E cola. Agora, nós vamos passar cola aqui no contorno. Na beiradinha aqui do nosso círculo. E vem, coloca aqui e cola. Só o contorninho, tá? Não aperta aqui no meio, você não vai perder esse efeito de fofinho. De ser altinho assim. Se você apertar no meio, vai perder esse efeito. Ó. Aí, vai ficar um girassol muito lindo. Esse é o girassol grande, né? Então, você vai fazer isso também nos pequenos. Tchã-tchã! Olha os pequenos também, ó. Fácil. Mesmo estilo, a mesma coisa. Fica lindo, né? Eu amo esses girassol. Agora, nós vamos pegar as folhas, que tem o corte, e vamos colar também com a cola, ó. Você vai pegar aqui, dá um pinguinho, e vai fazer isso, ó. Opa. Colar assim, tá? Vai fazer esse tipo de colagem. Aí, você vai fazer isso com todas as folhas. Prontinho! Todas as folhas. Ó, não tem um lado. Você pode colar uma, essa por cima, você pode colar essa por cima. Tanto faz um lado ou outro, tá? Não tem lado certo, não. Qualquer lado funciona. Agora, nós vamos montar o nosso laço. Deixa eu colocar essas girassols pra cá. Como é que nós vamos montar? No avesso aqui, nós vamos passar uma colinha. Aí, cola aqui uma parte. E cola a outra. No pontilhado, ó. O pontilhado, eu fiz mais essa parte da frente. Essa parte aqui de trás, eu nem fiz, ó. Pra economizar na caneta, né? Porque material é caro. Vamos economizar. Aí, aqui, ó. Eu vou passar uma colinha aqui. Aí, eu colo a pontinha. Viro. E colo. Na outra pontinha. Tá? Ó, vai ficar um lação. As partes aqui do laço, a gente vai deixar pra colar quando for colar no bambolê. Tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos montar as nossas bandeirinhas. Ó. E pra montar a bandeirinha, nós vamos utilizar barbante. São noventa centímetros de barbante. Aí, você vai dobrar ao meio aqui. Vai botar a pontinha certinha. E vai fazer isso. Quando você fizer isso, você vai colocar aqui, ó. Um cordão só. Vou pegar só o de baixo aqui. Só pra colocar certinho pra gente saber o meio aqui. Agora, você vai vir aqui e vai medir aqui dez centímetros, ó. Dez centímetros. Deu dez centímetros, agora é colar. Aí, passa a colinha aqui. Aí, cola uma bandeirinha. Aí, a colinha. Outra bandeirinha. Colinha. Outra bandeirinha. Dá mais ou menos a mesma distância, ó. Aqui com as dois dedos, aqui com as dois dedos. Pronto. Agora, você não vai colar desse jeito ali não. Agora, você tem que pegar e fazer o contrário, tá? Ó, segura aqui no meio. Tem que fazer pro lado de cá, senão vai ficar errado. Agora, colocou aqui. Certinho. É a mesma coisa. Vou começar com o verde. Vou botar o verde aqui. A bandeirinha. Outra bandeirinha. Que aí fica tudo bonitinho, né? Vai ficar lindo o nosso bambolê. E a outra bandeirinha. Pronto. Está pronto a nossa parte de bandeirinha. Agora, a gente separa também. E vamos para o bambolê. Eu vou utilizar um bambolê normal. Desse que a gente compra. É o bambolê aqui. É normal. Não dá pra mostrar todo no vídeo. Dá pra ver. É normalzinho. Esse que a gente compra é bem baratinho. Se você não tiver bambolê, você pode usar mangueira. Uma mangueira bem firme. E prender com um pedacinho de toco. Quando uma ponta a outra. E prender assim, tá? Você não achar bambolê. Se você não tiver bambolê, não tiver mangueira, você pode fazer uma moldura também pra utilizar. E pra gente encapar esse bambolê, o que que eu fiz? Eu recortei tiras de chita. Chita, esse tecidinho, né? Que a gente sabe que São João utiliza muito. Esse tecidinho assim, ó. Que tem esse. É bem aberto, né? Os pontos dele, assim, ó. Tá vendo? Que é bem aberto. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, medir. Deixa eu te mostrar como eu medir. Eu medir aqui, três centímetros. Eu medir três centímetros e meio. Marquei aqui. Aí, eu venho com a tesoura. Três centímetros. Dou um pique. Só um piquezinho assim. E faço isso, ó. Só pra fazer isso. E puxo. Quando eu puxo, eu faço uma tira. Ó. Aí, vai ter uns fiapos. A gente tira. Tira os fiapos. E aí, a gente vai fazer uma tira. Que é pra gente encapar o nosso bambolê com essas tiras de chita. E aí, com a chita, nós vamos pegar o bambolê. E vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. Eu coloquei. Pra prender, eu vou colocar a fita dupla face. Que é essa fita aqui, ó. Dupla face da Tecbond. Vou usar a fita dupla face. Você pode usar cola quente, tá? E vou fazendo isso, ó. Girando. Olha só como vai ficar legal. Então, eu cortei várias tiras daquela maneira que eu te mostrei. Só dando o pique, medindo e rasgando a tira. Olha aí como fica legal, ó. Então, você vai fazer isso em todo o bambolê. Vou te mostrar aqui, terminando. E colocando outra tira pra você ver como vai fazer pra colocar outra tira, tá? Só pra você não ter dúvida na hora. De emendar. Essas... Essas fiapas aqui a gente pode cortar. Ou puxar e arrancar, ó. Aqui vai ser a emenda. Eu venho aqui com a fita dupla face. Pega aqui um pedaço. Ó, vou colocar aqui. Meu bambolê. E cola. E cola. Aí, eu vou vir com outra tira. Ó. Já rasguei mais tiras. Aí, eu venho aqui. E vou continuar. Com... A enrolação do bambolê. Tá bom? Então, faça isso em todo o bambolê. Pronto, ó. Terminando aqui, a última ponta. Eu vou colar aqui uma fitinha. E finalizei. Todo o bambolê está decorado. Agora, nós vamos montar. Tá bom? Aí, pra montar, nós vamos começar com a parte de cima. Eu vou começar com a parte de cima. Então, eu vou tirar isso daqui. Vou montar aqui a parte de cima pra você ver. O que que eu vou fazer? Vou dobrar aqui pra ver onde é a ponta. E vou colar aqui a ponta. Pode ser com cola quente, com o que você tiver, tá? Vai colar a pontinha aqui. Ó, nós vamos colar assim. Pode pegar uma gotinha de cola quente, cola instantânea. O que você tiver aí. Vou desvirar aqui. Pra gente colar aqui no meio. Bem aqui, ó. Tá bom? Então, pega a colinha e cola. Prontinho, ó. Agora, nós vamos para o nosso laço. Nosso laço, nós vamos colar aqui. E colar essa parte assim, ó. Nós vamos colar assim. Que eu já vou ver como é que vai ser aqui. Já que eu quero assim. Vou colocar ele assim, pra não tampar muito as bandeirinhas, né? A bandeirinha vai ficar caidinha aqui. Caidinha aqui. Então, vai ficar assim. Então, já dou um pinguinho aqui pra colar no laço. Onde eu quero. E o outro pinguinho aqui. Por isso que eu falei pra você deixar pra colar depois, tá? Que a gente vê como é que a gente quer. Assim. Aí, aqui também, passou a cola quente ou a cola que você quiser e cola. Tá bom? Aí, colou. Agora, nós vamos... Ui! Colou até no meu papel aqui. Olha aí. Aí. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Aí, você vai ter que ver pra ficar certinho, tá? O contrário. Eu vou ter que fazer de cabeça pra baixo pra caber no vídeo. Como é que nós vamos fazer, ó? Vai colar o girassom maior. Deixa eu abrir aqui a minha mesa. Pra apoiar. O girassom menor do um lado. E o outro girassom menor do outro. Aí, colando. Também você vai colar. E aí, nós vamos colocar as folhinhas. Você vai colocando folhinhas. De acordo com o que você achar que vai ficar legal. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar um peso aqui no meu bambuleiro. Pra ele não... Não mexer. Deixa eu ver aqui. Essa água. Não. Não. Tem que segurar mesmo. Ah, não. Vou botar uma coisa aqui. Aí, ele não vai mexer, não. Vamos ver o que que... Deixa eu colocar esse aqui. Que ele fica... Aí. Pronto. Ó. Um bambuleiro. Um bambuleiro. Uma folhinha aqui. Uma folhinha aqui. Aí, a mesma coisa. Do outro lado. Uma folhinha do lado. Uma folhinha do outro. Aí, eu vou colocar uma folhinha aqui. Uma folhinha embaixo. E outra folhinha aqui. Pronto. Vou fazer assim, tá? E aí, é só passando cola quente e colando também. Prontinho. Olha como ficou lindo. E aí, aqui não vai dar pra ver, mas você tem o vídeo aí. Eu tô mostrando do ladinho. Como ficou lindo o nosso painel para fotos feito com bambuleiro. Gostou? Então, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, tá bom? Porque todo domingo tem aulinhas assim, lindas e especiais feitas pra você. Compartilha, tá bom? E deixa o seu comentário. Então, é isso. Beijinhos. Beijinhos.